Vem, hoje eu tô aqui num jogo que eu acredito que eu possa chamar de simulador de Saitama, tá ligado? É um jogo chamado OPM Saitama. E bom, mano, a gente tá aqui. Eu, na verdade, vi algumas pessoas jogando e decidi jogar também. Eu não conheço sobre o jogo. E meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Chama a polícia, chama os bombeiros, chama... Chama tudo. Mano, eu tô level 1, né? Não sei de nada. Nossa, o que tá acontecendo aqui, velho? Tô sendo... Uá, a Kevin buçou que a gente briga, mano. Respeita a minha história. Pronto, já tô level 6, já. Nossa, tem ponto aqui? Ah, toda vez que eu bato eu ganho um pontinho. Ah, entendi, entendi. Bom, mano, eu não conheço muito sobre o jogo. E se vocês gostarem e quiserem que eu traga mais, eu posso trazer mais aqui. Pra gente poder, né, virar aqui o herói mais bolado de todos, né? Derrotar todo mundo com um soco, né, mano? É o que a gente quer ir, né, velho? Toma. Toma. Não vou arredar o pé pra ninguém, não, meu filho. Esses bandidos aqui... Ó, toma. Ah, meu parceiro. O pai aqui é o brabo. É o brabo. Cara, eu quero virar... Igual o Saitama, mano. Eu quero chegar ao nível de poder só dar um soco nos malucos aqui. Nossa, tem uns boss ali na frente que eu acho que eles devem dar, tipo... Mano, muito dano. Eu tenho que começar de baixo. E conforme eu tô indo, minha vida, minhas coisas aqui tá subindo. Eu vou aumentar... Quer saber? Eu vou aumentar a minha defesa. Que daí eu não tomo dano. Se bem que eu acho que eu não tomo dano, né, mano? O que que tá... Tipo assim... Eu acho, né? Falta mais um aqui pra completar... Nossa, eu já tô dando praticamente um soco no maluco, véi. Tô ficando forte. O negócio aqui é treinar. Deixa eu ver esses daqui. Ah, eu já ganhei uma habilidade, ó. Só que eu não tô conseguindo usar. Tá, eu não entendi essa da minha habilidade, não. Mas era pra mim ter uma habilidade. Eu tô tentando usar ela, eu não consigo, não. Você precisa apenas de um soco pra conseguir chance de dropar alguma relíquia. Ok. Não, e a gente tá upando, tipo assim... Nossa, eu já tô level 30. A gente tá upando numa velocidade qual não tem igual, véi. Não, eu já... Eu acabei de entrar no jogo e já tô level 30. Tá, eu preciso derrotar um... Hammerhead. Eu sei que tem como a gente até virar ciborgue, tipo, igual o Jano. Sair voando, mano. Bagulho louco. Deixa eu ver o que tem aqui. Mochila nada. Carrinho aqui. O que que a gente compra nesse carrinho? Sai, rapaz. O maluco quer cair no soco comigo aqui? Sai fora? Ah, era ele. Era ele. Ops. 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 Vou colocar tudo em defesa, mano. Que se exploda. Caramba. O que que é isso? Nossa senhora. Certeza que é o soco... Socos bravos do... Socos sérios do... Do Saitama. Nossa, eu tô dando um soco nos bandidos, véi. Nossa, e aí? Como é que eu vou subir lá? Nossa, eu já tô rank C. Eu preciso saber como é que eu vou subir lá em cima, véi. É... Nossa senhora! Nossa senhora, eu dou um pulão, véi. Não, mas ainda esse pulão não é o suficiente. Pera, será que eu tenho que colocar mais instamina pra conseguir pular mais alto? Eu acho que faz sentido. Talvez eu tenha que dar uma opadinha pra poder pegar um... Não, pera. Eu vou ter que tentar de algum outro jeito. Ah, sai daqui, bandido. Não, mas como é que... Não! Como é que eu subo? Aí, ó... Não sei se era assim não, mas eu me virei. Fiz a maracutaia que tinha que ser feita. Pronto! Respeita a minha história, pô. Se era assim que era pra gente subir aqui em cima, eu não sei. Mas eu subi. Deixa eu ver aqui, só falta mais um. Pronto! Caramba, mano. As missão dão muito XP, véi. Dão muito, muito, muito. Vou colocar tudo em instamina. Pronto. Mac. Mano, eu já tô... Eu já tô zicaço, já. Nossa, de novo? Nossa, aí é triste, hein? Como é que eu vou conseguir subir de novo? A primeira vez que eu já subi já foi na sorte. Ah, não. Tá de sacanagem, véi. Não! Eu não entendi. Será que tem alguma coisa que é pra mim que eu consigo fazer? Não sei. Tô perdido. Pera, eu acho que não tem... Tem algum comando que eu possa utilizar? Pera, eu não sei o que que eu faço. Pera, eu não sei o que que eu faço. Tá. Dá pra eu cancelar? Não sei, véi. Cancelei. Mano, mas eu não consigo subir ali, véi. Ah, não entendi agora. O jogo me manda num lugar que eu não consigo subir. Pera, será que tem... Ah... Ah, isso daqui é roupa? Não, o que que eu quero com roupa? O que que eu quero com roupa, véi? Ah, mentira que dá pra subir. Ah, mentira que dá pra subir pelo elevador. Tá, mas eu não consigo chegar lá. Ah. Nossa, mentira que tem um negócio... Nossa, não, véi, não. Tem um negócio pra subir, parça. Isso é mentira. Ah, não, mano. Paguei de louco, parça. Nossa, eu fiquei meia hora tentando subir no rolê, véi. Não, não, não. Eu não fiz um negócio desse, não, véi. Nossa, isso aí ficou feio pra mim, hein. Isso aí ficou feio pra mim três anos tentando fazer um negócio. Esse negócio, tipo, tava na minha cara. Ah, não. Eu não aguento os negócios desse, não, família. Não aguento, não, véi. É muito burrice pra mim. Nossa senhora. Parece que eu voei 30 metros ali. Vamos ver. Nossa. É, as missãozinhas tão começando a ficar um pouquinho mais difícil, mas, mano, a gente tá indo bem. Eu acho que logo, logo a gente vai ser um herói de rank nível S. A gente vai ser um dos mais brabos. Tipo, a gente tá começando de baixo e tal, né, mano? Eu lembro... Cara, tipo... O One Punch Man, mano, é um negócio muito sem sentido pra mim. Tipo, eu vou explicar o porquê, é claro. Mas, tipo assim, meu, o Saitama é incrível. Os caras... Mano, coloca ele naquele... Ah... Ah, não vou falar. Não vou me estressar. Cara, eu não entendi. Eu tô tentando usar as skills e não consigo. Então tá, né? Nossa, daqui a pouco eu já tô chegando no level 100, mano. O bagulho tá louco. Louco e doido. Crabby Guy. Toma. Nossa senhora, mano. Eu tô OP. Isso daí é true. Meu Deus. Já tô level 105. Nossa, eu tô forte demais. Nossa, olha a velocidade que eu já tô correndo, mano. Nossa, eu já tô virando flash já. Eu acho que isso tudo por causa da estamina, véi. Não, vou upar tudo em estamina aqui, porque eu quero ver o quanto que eu vou correr. Nossa, mano. Já tô dando um dano le... Ai, que... Isso, o cara tá brigando comigo, mano. Eu não fiz nada. Eu não te fiz nada, meu parceiro. Eu não te fiz nada da sua vida. Caramba, eu tô... Ó, eu tô rank C, acho que com 100 pontos agora. É isso. Cara, eu só não entendi porque que eu não tô conseguindo usar as habilidades. Fazer o quê, né? Fazer o quê? A gente só... Só tem que, né? Nossa, eu vou ficar nessa missão aqui até quando? É, eu acho que eu só passo de missão quando eu, tipo, já tô passando ela bem fácil, né? Tipo, dando... One punch, véi. Ai, só aí que daí eu tô pulando a missão. Porque, tipo, enquanto eu não derroto eles tão fáceis, eu tenho que tá refazendo a missão, véi. De novo. É, pelo menos... Pelo menos tá dando XP Master, eu acho, né? Até porque pra liberar a próxima habilidade ali é... É... Level 150, tipo... Eu não tenho nenhuma habilidade, né? Não que eu tô usando todas, né? Mas... É isso. 130. Ó, agora ele já liberou outra missão. É isso aí, véi. Ah, é aqui, ó. Caramba, esse aqui é boss. Cara, eu não entendo por que que eu não consigo usar habilidade, véi. Tipo, eu tenho o Q, o E e o R e eu não consigo usar nenhuma. Terminar de derrotar aqui o... O Krabman. O Krabman. Vem, Krabman. Tome. Tome. Pronto. Mil maravilhas. Nossa senhora. Eu achei que eu ia upar mais, nem upei tanto. É, mano. Upei aí, boa parte das coisas que deu pra upar. É... Tô ficando mais forte. E como eu disse, mano. Se vocês quiserem, eu posso tá pensando em trazer mais vídeos desse jogo. Obviamente que depende de vocês. O pai tá aqui pro que der e vier. E vamos ver no que vai dar, ali. Vamos ver no que vai dar, ali. Família, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like pra fortalecer. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E... Fua. 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 Fua.